Esse homem banana ta em perigo Vocês viram aquilo que passou na janela Meu Deus, que que é isso? Corre homem banana Agora que eu parei pra pensar Esse gorila ta atrás do homem banana Porque os gorilas gostam de banana Será que o gorila quer pegar na minha banana? Corre homem banana Não, o gorila pegou ele Deixa o like pra salvar o homem banana